Música Refeição mais saborosa entre os meses de maio e junho deste ano. O programa Mesa Brasil Sesc recebeu aproximadamente 450 mil litros de diferentes bebidas da Leão Alimentos e Bebidas. Sucos de frutas, mate e chá foram distribuídos a instituições de 10 estados, nas regiões norte, centro-oeste, sul e sudeste. Assim como a Leão Alimentos e Bebidas, outras 3.128 empresas parceiras do programa doam seus excedentes de produção para serem encaminhados a instituições cadastradas como complemento às refeições. Além de fazer a ponte, buscando onde sobra e entregando onde falta, o Mesa Brasil Sesc também contribui para a diminuição do desperdício e promove ações educativas que incentivam a solidariedade e o desenvolvimento comunitário. Música